E aí, galerinha do mal, suas coisas lindas de Deus! Tô aqui pra fazer um vídeo diferente, um vídeo pra comentar sobre o possível fim da internet, o fim dos canais do YouTube, o fim de tudo, o fim do faroeste que é a internet, essa coisa maluca. O tal do artigo 13, que muito vem sendo comentado por diversos YouTubers, vários canais já comentaram sobre isso. Quem deu provavelmente o start foi um YouTuber português chamado Wanti, falando um pouquinho sobre esse artigo 13. O que seria esse artigo 13? Seria uma coisa de regulamentação da internet de direitos autorais. E isso seria aplicado na União Europeia. A União Europeia é uma reunião acho que de 28 países lá da Europa, onde eles tomam algumas decisões e cada país tem que aplicar a lei conforme for aprovado. Então cada país tem que se adequar à sua forma possível. E o que seria esse artigo 13? Como ele pode ser perigoso? Será que ele chega aqui no Brasil? Será que vai acabar os canais de anime? O que muda pro meu canal se isso for aprovado? O que acontece? Vamos lá, de novo. O que é o tal do artigo 13? Eles querem uma regulamentação. Hoje, como funciona o YouTube? Eles têm um certo controle. Vamos supor que eu subi um vídeo de One Piece, de Berserk, e coloquei um trecho do anime no meu vídeo. Antes de ser lançado, o YouTube me avisa e fala, olha, tem uma parte com copyright, com direitos autorais, duas opções. Ou seu vídeo não monetiza, ou a monetização desse vídeo vai pro dono desses direitos autorais. Só que pode acontecer também de eu ter subido um vídeo posteriormente, ter utilizado um trecho, e tomar uma notificação de direitos autorais, que seria o tão famigerado Strike. E o que eles querem com isso? Eles querem que seja feita uma análise durante o upload, só que imagine quantas de tudo, não só de vídeos, de imagens, Por exemplo, uma camisa de uma marca, tudo que tiver um direito autoral tem que ser revisado e pode não subir pro ar. Então, é um controle gigante que a empresa teria que colocar, YouTube, ou Google, ou Facebook, quem quer que seja, vamos falar aqui do YouTube, que é o nosso meio de comunicação. E isso poderia tirar muitos vídeos e muitos canais do ar. E aí entra o problema do tal do artigo 13. Quem seria muito afetado? Quem faz, por exemplo, vídeos directs, né? Tanto que você está vendo lá Felipe Neto, Castanharo, tudo preocupado lá, fazendo uma propaganda, porque o canal deles com certeza seria muito prejudicado, porque eles estariam utilizando um vídeo que já tem, supostamente, um copyright, e isso poderia apagar todo o canal deles. É preocupante esse controle que eles querem colocar, porque com certeza tem alguma coisa por trás disso tudo, não é apenas o controle de direitos autorais. E é interessante que uma representante lá da Comissão Europeia de Portugal, chamada Sofia Colares, ela disse o seguinte, que quem é YouTuber não precisa se preocupar, porque os seus canais não vão ser afetados. Quem vai ser afetado são as plataformas. É o YouTube. Então, qual a lógica disso? Se o YouTube for prejudicado, o YouTube é uma empresa privada, se ele for prejudicado, ele simplesmente vai e corta. Ele não quer qualquer tipo de problema. Lógico que os YouTubers vão ser prejudicados com esse tal desse artigo 13. Tem um outro que chama Artigo 11 também, que é como se fosse o Google, o YouTube teria que pagar por links que direcionam para sites, por exemplo, de jornal. E acho que na Espanha já aconteceu deles taxarem esses links. Pô, vai taxar um link do Google. O Google fez o quê? Ele retirou o Google News lá da Espanha, não está mais em funcionamento, e com isso os sites de notícias tiveram uma queda de mais de 20% dos acessos. Então, para vocês verem como é uma coisa absurda. Se isso acontece, esse controle de copyright do que tem que subir, o que o YouTube já deixou claro? Que ele basicamente vai deixar de existir. Ele prefere sair fora de toda a União Europeia do que controlar e ter esse tipo de rigidez com os usuários. Então, ele prefere simplesmente sair fora e vai prejudicar muita gente. Pode vir para o Brasil? Pode chegar aqui no Brasil, tal do artigo 13? No próximo governo, com certeza, isso é fora de cogitação. Não tem chance de vir. Porém, se vier a um dia ter votação, os partidos que vão votar a favor é bem fácil de decifrar. É só ver o plano dos governos, sem entrar em mérito de política, mas é só ver o plano dos governos para a presidência. Agora, quem tinha um controle, queria colocar um certo tipo de controle na mídia. Então, é perigoso, é perigoso. Vem para o Brasil? Dificilmente nesse governo isso aponta por aqui. Se for aprovado lá, o bicho vai pegar. O que afetaria nos canais de anime? Vou contar para vocês agora como é os bastidores de um canal de anime, de magá. Para você que quer fazer um, o quanto é difícil. O meu canal, basicamente, não sofreria muita coisa, tá? Porque eu já não utilizo imagens, não utilizo muitos trechos de anime. Hoje em dia, você não pode, por exemplo, num vídeo, colocar uma página do scan. Às vezes eu coloco umas imagens dos mangás de One Piece tirado do celular, uma resolução bem ruim. E o pessoal, pô, coloca a página do mangá. Não pode, galera. Não pode, porque você toma strike. Se o seu vídeo, por exemplo, der uma subida de views lá, a Shueisha pegar o teu vídeo, é strike manual. Já era. O Tassiano, da Zona OP, tomou um. A Gabi Xavier já tomou dois por conta disso. Então, é muito perigoso usar trechos de animes. E muito mais ainda, utilizar a página inteira de uma escândido de mangá. Então, a gente não pode utilizar. Tem que dar aquela maquiada. Só que assim, é complicado, porque você não está mostrando a página ali pro pessoal ler aquele capítulo inteiro. Você está usando ela de referência, seria o tal do fair use. É exibido por 5 segundos no máximo, somente pra contextualizar o que você está falando ali no vídeo. Mesmo assim, eles não querem receber. E o YouTube não deixa isso claro. O que é o fair use? O quanto tempo eu posso utilizar? O quanto eu tenho que reduzir? Tem que colocar 50%? Tem que colocar uma máscara? Isso é muito ruim. No YouTube, porque ele não deixa claro como você pode se precaver de tomar um strike, uma notificação de direitos autorais. Quem seria muito prejudicado nessa parte de canais de animes? Quem faz React, que não tem tantos canais aqui no Brasil. Mas quem faz, por exemplo, vídeos sem estar apresentando. Coloca somente as imagens dos animes e vai narrando. Eu já fiz alguns vídeos desse jeito. Provavelmente eu tomaria alguma alerta com esses vídeos e eu teria que retirar. Mas quem só faz vídeos dessa forma, só mostrando trechos do animes, mesmo que seja 3 segundos uma parte ou outra, esses canais escorreriam um grande risco. E dizem mais ainda, dizem que esse tal do artigo 13 elevaria as coisas a outro nível. Como você, por exemplo, não poder utilizar um boné de uma marca ou uma camisa. Ou os mangás aqui de fundo, que querendo ou não, tem o copyright. Então seria bem complicado. E eu espero que isso não seja totalmente aprovado. Já passou por uma etapa lá e foi aprovado. Mas se realmente acontecer, o bicho vai pegar para os youtubers lá da União Europeia. Portugal mesmo. O Ant, que já fez o vídeo, está bem preocupado. E aqui no Brasil, alguns também já estão bem preocupados. Principalmente a galera que faz react, seria provavelmente os mais prejudicados. Então, se acontecer, eu espero que não aconteça no meu canal e dificilmente mudaria alguma coisa. Provavelmente não poderia mais utilizar nenhum tipo de imagem para contextualizar. Até mesmo hoje, com imagens feitas por fãs, dá problema. Vocês viram o caso do Waynerd. Quem acompanha o Waynerd, que é um dos maiores canais aí, que fala sobre quadrinhos, filmes da Marvel. Teve um problema bem recente por conta de Thumbs, né? Que pegou uma imagem, tomou três strikes. Um outro usuário de um outro canal disse que foi ele que fez aquelas imagens. Então, ele entrou e deu três strikes no Waynerd, que é um canal com mais de um milhão. Então, mesmo você utilizando imagens do fã, alguém fez aquilo. Uma fanart, alguém teve o trabalho de fazer aquilo. E ela pode registrar como sendo sua. Então, seria bem complicado esse tipo de regulamentação. Espero que não chegue aqui para a gente. Como eu disse, próximo governo fora de cogitação. Depois a gente vê como é que fica. Mas primeiro tem que ver o que vai rolar lá na União Europeia. É um vídeo para contar um pouquinho para vocês dos bastidores. A dificuldade que a gente tem para falar. Porque às vezes é chato. Eu sei que é chato você assistir um vídeo e ficar ali dez minutos olhando para a minha cara. Você quer ver cenas, pôr o anime para rodar. E seria interessante ter esse fair use. A gente saber o que é o fair use. O quanto eu posso utilizar. Qual o tamanho eu posso dimensionar. Mas a gente não pode. Canais que falam de qualquer tipo de anime, de mangá. Tem que tomar muito cuidado. A gente já corre um risco sério de strikes. Como eu disse, a Gabi Xavier já tomou dois. Se ela tomar mais um agora. Ela estava até preocupada se ela tirava os vídeos dela. Então, para vocês verem a que ponto chega. Quando você tenta fazer um vídeo totalmente informativo. Que você utiliza a imagem. Uma imagem estática por cinco segundos. E as editoras japonesas vão lá e podem. Então, para a gente já é bem perigoso. Se piorar mais que isso. A gente já está meio que calejado. De como lidar com a situação. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Um videozinho curto aí. Para vocês ficarem ligados contra esse artigo 13. Já começa errado pelo número, né? Mas também tem esse tal do artigo 11 com links. Que é bem complicado. E é muito pouco falado. Então, vamos dar uma lida aí. Para vocês verem o quão preocupante é. Se isso for aprovado lá na União Europeia. Inicialmente, se for. Não vai afetar tanto aqui no Brasil. Mas pode ser que influencie alguém. A ter aí a mesma ideia. E trazer esse controle para o YouTube. E prejudicar. Principalmente vocês que gostam de assistir o conteúdo. De várias pessoas. Tá bom? Compartilha esse vídeo aí. Para o pessoal ficar ligado. Conta esse artigo 13. Se você tem um amigo. Tem um canal. Manda ele fazer um vídeo sobre isso. Porque é muito importante a gente mostrar a nossa opinião. Sobre esse ponto de vista. E o quanto ela é perigosa para todo mundo. Ok? É isso aí. Obrigado por assistir. Fica ligado. Até os próximos vídeos. E fui.